Fala minha tripulação, beleza? Quem tá falando aqui, seu capitão Bladesclade 17 Trazendo mais um vídeo sano de análise de Beyblade caseira pra vocês No vídeo de hoje, como eu tinha prometido em alguns vídeos atrás A gente vai ter análise dele mesmo, o Colossal Titânico do 3º Rank Então vamos começar o nosso vídeo de hoje Só peço pra vocês seguirem no nosso Instagram Arroba isaobladeoficial Belezura galera, vamos começar a análise de hoje Bom, tá aí rapaziada O Colossal Titânico do 3º Rank, como eu tinha mencionado em alguns vídeos atrás Foi muitos dias pra me planejar e construir essa Bey Tive que fazer outras melhorias pra deixar ele forte Pra trazer na análise de hoje, tá aí Bom, primeiramente a pintura rapaziada A pintura representa o Colossal Lá de atacar com o Titânico Vocês se lembram que é o Titânico Colossal Bom, esse branco vocês podem ver que eu fiz desse jeito rapaziada É o branco dos ossos do Colossal Já esse vermelho e esse laranja Representa galerinha a carne que ele tem em si né Que é a couraça E tipo assim rapaziada, como vocês podem ver Ele tem mais ou menos dois pontos de impacto Que são essas lâminas aqui Mas na real são cinco pontos de impacto Ó, como vocês podem ver Temos um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Dão quatro E ele tem um quinto ponto de impacto Que meio que foi tipo assim Eu fiz do nada na hora da solda Na real quem foi foi o meu pai Ó rapaziada, ele tem um quinto ponto de impacto aqui ó Como vocês podem ver Se tipo as Beyblades Menor vêm aqui Vai atacar desse jeito aqui E tá desse jeito que ele é dessa forma aqui de cima Bom, aqui dentro rapaziada Ele tem uma engrenagem mais duas peças de clones soldadas rapaziada E tipo ele tem um peso extra Vamos pra parte de baixo A parte de baixo eu pintei meio azul claro Assim ó, azul marinho ó Como vocês podem ver Bom rapaziada, aqui tá a corrente que eu falei Que é os pontos de impacto dele Aqui tem outra corrente Que é uma corrente de bicicleta Ó, como vocês podem ver O ponto de impacto da corrente de bicicleta Aqui a engrenagem que eu tinha mencionado Aqui o clones que eu tinha mencionado E aqui a ponta E tá aí rapaziada, ó do jeito que é a ponta Imitam um pouco o nosso Bey principal Que é o meu Bey principal na real Cheia do clone da A ponta é de parafuso ó Como vocês podem ver E tipo ficou desse formato Ainda eu vou dar várias melhorias Que eu quero colocar mais dura epóxi Pra deixar ele mais pesado e mais forte E ele é desse jeito rapaziada E sim, esse Bey aqui é um Bey do tipo ataque Então ele se comporta como o Bey do tipo ataque Ó, como vocês podem ver Ele tem muita agressividade E pode se tornar um dos quatro principais Do terceiro ranking Aqui do nosso canal Oficina de Beis Rapaziada É um Bey muito agressivo E no vídeo de hoje Eu vou testar contra três Beyblade caseiros Pra saber como é que ele vai sair No desempenho E tá aí feita a nossa análise Então agora eu já posso mostrar As três Beyblade caseiros Que ele vai enfrentar Bom, primeiro uma Beyblade normal De catraque de bicicleta Galerinha, que é quase o segundo ranking Que é o nosso chapéu de palha Ó, como vocês podem ver O chapéu de palha E também aqui o nosso Beyblade Da classe titã Que é o Monster Ponte Ó, como vocês podem ver Uma Beyblade de catraque de marcha Catraque de bicicleta Catraque de marcha Correção E agora uma Bey do segundo ranking Ó, como vocês podem ver Que eu já até trouxe esse tutorial Aqui no canal Que é o Ranger Prateado E galerinha Falando um pouco mais do Bey Calma aí Pra gente já começar a batalha Galerinha, ó Como vocês podem ver Eu soldei desse jeito Eu soldei aqui Soldei aqui Soldei aqui Soldei toda essa região aqui O peso dele é um peso muito incrível E como eu tinha mencionado Ele pode se tornar Um dos quatro principais Como assim? Tipo, o quatro rank Rapaziada Das Beyblade Do terceiro rank Mais poderoso Tipo, tem um Shadow Tem outra Bey Que eu ainda vou mostrar Quem sabe daqui pra sábado Que é um sucessor do Shadow Na real O antecessor ao Shadow, né? Pra quem já sabe Que Bey é essa aí Mas em breve Eu não vou dar muito spoiler não Vocês vão ter que acompanhar o canal Pra saber Que Bey é essa Que tá voltando Só que do terceiro rank Que pode ser mais forte Que o meu Bey principal Sim, mais forte Do que o meu Bey principal Do terceiro rank Mas tá aí rapaziada Essa Bey Inseramente sana Então você já sabe galerinha A gente vai começar O teste de batalha Dessa seguinte forma Eu vou começar com essa Bey Que é o Chapéu de Palha Depois a outra Que é a Monserponte E por último A gente vai ter o Ranger prateado Então lembrando pra vocês Que cada uma das batalhas Será valendo um ponto Porque tipo assim Tipo, batalhas normais De todos contra ele É só no próximo vídeo Viu rapaziada? Então vamos começar Galerinha Se você está gostando Do nosso vídeo de hoje Deixe o seu likezão Se inscreva aí No nosso canal E ative o sininho Da notificação Belezura galera Rumo aos 200 mil inscritos E galera Quando a gente bater Os 140 mil inscritos Eu vou trazer um vídeo Que mostrando um pouco Do meu quarto estúdio Viu rapaziada De como está ficando Por enquanto eu não quero mostrar Porque ainda vou colocar O forro essa semana Ou na próxima Graças a Deus Eu consegui já Dar a maioria do dinheiro Do forro Porque foi mais ou menos 700 reais E mês passado Eu consegui pagar 575 Na real 585 reais Aqui do Youtube Mas próximo mês Eu vou terminar de pagar Na real Esse mês Mas vai ficar insano Então galerinha Vamos começar A nossa batalha de hoje Receba o melhor Hora do show Bom rapaziada Estamos de volta Vamos começar Vamos começar A nossa Teste de batalha Né Nosso colossal titã Já entrou De modo de ataque Você não é tão bom assim É um fracassando Caraca Rapaz galera Só foi um toque Ah não Não dá não Ele é muito forte Galera Alô Ele é muito agressivo E tipo O poder de ataque Ele tem É muito Seriamente Só pra perceber Isso Só que ele Já era Caraca Bem poderoso Como eu disse Pra vocês Rapaziada 1 a 0 Aí no placar Lembrando que não vale Mais ou menos Ponto né Porque só amanhã Que eu vou testar Ele contra 7 Beyblade caseiro A Beyblade já está Com o Titan Lembrando que é a Beyblade Do titã Do army Né galera É galera O anime já está Com o Titan Terminou Mas ficou aí Só a lembrança Do anime Foi anime muito bom Que eu conheci Lá no canal Load em 2021 Rapaziada Quando começou A ser exibido Pela Crunchyroll TV No canal Saudade da Lord Foi ali que eu comecei Mesmo de verdade A assistir animes Então sem enrolação Vamos lá galerinha Agora a gente vai Para a segunda Beyblade Que é o Monster Point Então continua acompanhando O nosso vídeo de hoje Aqui no canal Oficina de Beis Vamos lá galerinha Bora Hora do show Agora Monster Point Bora ver galerinha Caraca Olha isso galera Olha o poder Do Conor Saltitano Não vai dar não Rapaz galerinha Só um ataque Ele já era Corte rápido Faca Letramontina Caraca Caraca Na hora que eu falei Já era Já era mesmo Meu parceiro Olha aí galera Olha o desempenho E o poder dele É Ele ainda precisa ser melhorado Muito por causa Que o peso dele Não é o peso Que diga Os batas de frente Com o Shadow Já que o Shadow Tem um peso Até exponencial Bom Mas de boa Vamos ver uma Beyblade Mais ou menos pesado Você consegue expulsar Se ele conseguir Já vi mesmo Que essa Beyblade Ficou muito boa Galera E muito Sanamente sana Bom galera Como eu tinha mencionado Ele possui dois clones Que é dois desses aqui Soldado Porque o primeiro Que eu soldei Ele ficou muito rebaixado Ficou batendo aqui Então eu resolvi soldar Aí eu coloquei essa corrente Na real Nem era pra ter Esse ponto de impacto Só que Eu não fui Só quem foi É o meu pai Eu mostrei pra ele Como era feita a solda E acabou Que o homem soldou Desse jeito aqui Mas não tem nada não Pelo menos ele ficou Com um ponto de impacto Muito extra pra caso tipo A Bey for tipo Rebaixada Bater nesse ponto de impacto E tipo Tipo assim Uma prendida Tipo aquela garra Lá do Eu me esqueci qual é o Bey Ah o Vice Leopardo Tipo a mecânica Do Vice Leopardo Rapaziada Então agora a gente vai Pra terceira E última Beyblade Da Nasa de Ojo Bate um pouquinho No tripé Mas de boa Galera Receba Vamos continuar O nosso vídeo Insanamente sana Aqui do canal Ó Oficina de Beis Eu sei que muita gente Tá me perguntando Cadê Quando é que ia ter Vídeo novo Já que semana passada Rapaziada A gente só teve Dois vídeos E nem muito Teve desempenho Aqui no Youtube Que eu fiz Meio que eu fiz Uma batalha Dos Enes contra Kaigaku No modo de Beyblade caseira Que é a respiração Do raio Contra a respiração Do relâmpago É rapaziada As vezes Tem vídeo Que não tem o melhor Desempenho possível Mas eu sempre Tento melhorar O máximo possível A edição Eu tento trabalhar O máximo Que eu posso E deixar sempre Melhor pra vocês Bora dar uma pequena Olhada aqui Analisada na câmera É Tá mais ou menos Boa Bom Já estamos com Quase 8 minutos de vídeo Agora eu posso mandar Um salve Para as 3 primeiras pessoas Que comentou No último vídeo Respiração A próxima palavra Que eu vou mandar Vocês comentar Aí embaixo É Titã Viu rapaziada Essa palavra Titã É galera Tem hora Quando eu vou falar Fica tipo Tipo isso galera É porque É a minha respiração Mas de boa Eu vou tentar Falar mais controlado Mas bora continuar Para a terceira E última Beyblade Bora ver Se o Corossal Titânico Do terceiro ranking Vai expulsar ele Ou sim ou não Vai o Corossal Titânico Agora Queita Essa bala foi estranha Essa bala foi estranha Mas tudo bem Caraca Meu parceiro Que isso Que isso galera Só foi uma Caraca Eu já me vi Eu acho que foi muito em cima Rapaziada Acabou que na hora Que deu tapa Ele não teve como recuar Já que ambas as Beyblade São do tipo um ataque Bom galerinha Já era Mas eu tipo assim galera Eu não vou validar Mais um menos Nessa batalha Calma aí Paisão Porque foi muito em cima Vou tentar girar Mais um menos Para essa parte Aqui Ai de boa Caraca Rapaziada Mas o desempenho E o poder Que essa Bey Aqui tem Do terceiro ranking Ficou muito Extremamente sana Será que bate de frente Com o Catracum Galaxy Do treinador de Blader Sim rapaziada Até aqui no final do ano Ou próximo ano Eu vou enfrentar O treinador de Blader Então por isso Que eu estou evoluindo Minhas Beyblade Para enfrentar Nesse dia Quando esse dia chegar Nesse dia não Quando esse dia chegar A gente vai ter Uns vídeos lendários Aqui no canal Contra o cara Que tem um Bey principal Que está no primeiro ranking Das Beyblades Mais poderosa De todo o Brasil Eita E olha que eu estou No sexto lugar galera No sexto lugar Vai lançar para essa parte de cima Agora sim rapaziada Bom Essa Beyblade Faz muito barulho Mas de boa Na real É o Ranger prateado Caraca Olha os ataques rapaziada Será que vai ser expulso Se sim ou não Tudo pode acontecer Eita Olha o ataque rapaziada Caraca É galera Como eu tinha falado Porque foi muito em cima Acabou que deu Mais aderência Nos ataques Mas não tem nada não Se ele perder Para a gente ver mesmo Como é que sai o desempenho dele Caraca Galerinha Agora as galinhas Estão feitas Eu já lhe dedico Tocinhar Caso é mais de boa Rapaz galerinha Bom galera Espera aí Antes de continuar Deixa eu espantar essas galinhas Três horas depois Bom galera Estou de volta E desculpem aí Eu tive que tanger as galinhas Dentro de casa Porque elas sempre botam ovo Dentro de casa É meio que uma ideia do meu pai Para evitar de elas botarem no mato E acabar a gente perdendo Mas toda vez que eu vou gravar vídeo Eu tenho sempre que tanger elas Porque elas fazem muito barulho Se eu não me engano As quatro galinhas Que botam dentro de casa No quarto do meu irmão Mas de boa Bom voltando ao vídeo galera Viu que o desempenho dele foi bom Mas nessa segunda batalha Ele não conseguiu derrotar Porque vocês viram Rapazes Naquela batalha Foi muito em cima E meio que essa garrinha aqui Que é essa quinta lâmina Que eu falei para vocês Que é a lâmina extra Que é a lâmina de impacto Bateu nele aqui E expulsou o nosso Beyblade Ranger prateada E está aí galera O desempenho dessa Beyblade Insanamente sana Já está com o Titan O Titã Colossal Na real Colossal Titânico Bom galera Desculpa aí Eu dei um pequeno corte aí Porque acabei errando aqui Um negócio mais de boa Falando um pouco Sobre as evoluções Antes de finalizar esse vídeo Galera Primeiramente em 2021 Eu achei uma catraca Mais ou menos grande Chamei de Colossal Galerinha sim Colossal Aí de 2021 Para 2022 Eu achei essa catraca aqui Que eu chamei de Titã Colossal Aí de 2023 No começo Eu evoluí para o segundo rank Que eu acabei chamando De Titânio Colossal Que até é o comecinho desse ano Aí agora Esse ano galera Eu evoluí agora Esses dias Demorei um pouco Quase um mês Para fazer a evolução Na real Foi mais de um mês Mas terminei Que agora é Colossal Titânico Que é a terceira evolução dele Para o terceiro rank Uma Beyblade Ficou muito Insanamente insana Que vocês testemunharam O poder dela hoje Lembrando que Amanhã Eu vou colocar Mais ou menos Oito Beyblades Para enfrentar ela Sim Até as Beyblades Já está com o title Bestial Entre outras Beyblades Que eu ainda vou evoluir Para o segundo E terceiro rank E está aí o nosso vídeo Hoje Galerinha Naquela parte lá Acabei errando minha fala E tive que dar Esse pequeno corte Aí para vocês Mas de boa Recebo o melhor Três família Esse foi o vídeo De hoje Aqui do nosso canal Oficina de Beyblades Se vocês gostaram Metralha o dedo no like Bora bater uma meta De 500 likes Nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E ative o sininho Da nossa notificação Belezura galera Mas galera Antes de finalizar Assiste esse último vídeo Lá do canal Escalate Bush Com a batalha de Beyblades Para vocês assistirem Esse vídeo ficou muito top E insanamente insana Assiste aí galera Está muito topzera Lembrando para vocês Comentar a palavra Titã galera Para que no próximo vídeo Eu desejo um salvezado Para as três primeiras Pessoa Que comentar No próximo vídeo Viu Nesse vídeo Na real Para me mandar salve No próximo Então é isso família Eu sei que eu errei Algumas partes do vídeo Mas de boa Recebo o melhor E é Três Dois Um Leroy Recebo o melhor Rapaziada